O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes e vós o peçais, vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes, palavra da salvação, glória a vós Senhor, vós deveis rezar assim. Caríssimos irmãos, o cristão é alguém que reza. Todo mundo aqui reza? Sim, Padre, estou mais ou menos. Mais para menos do que para mais. O Padre fala até baixo para a gente poder ter vergonha de não rezarmos. Por que, queridos irmãos, o coração do cristão torna-se íntimo a Deus a partir da nossa oração? Como vimos na palavra, Deus, antes de nós o pedirmos, já sabe do que nós precisamos. Por que rezar então? Se Deus conhece o meu coração, por que que eu rezo então? Por que que eu peço? Se Ele já sabe antes mesmo de eu pedir. Como? Ter intimidade e relacionamento. E mais do que isso, irmãos, tudo isso é verdade? Está correto? Mas, nós rezamos a Deus para que nós saibamos que dEle precisamos. Por isso que rezamos. Para que o meu coração, a minha vida, o meu pensamento, toda a minha existência, compreenda que eu preciso de Deus. Possa conhecer que somos dEle necessitados. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. Mas nós só saberemos a medida em que olharmos, mergulharmos para dentro de nós. E pudermos então, nesta intimidade com Deus, perceber aquilo que precisamos para a nossa vida. É por isso que rezamos. Para nos intimidarmos com o Senhor. Para conhecermos quem Ele é. Para com Ele nos relacionarmos. Porque Deus exerce para conosco relações. Deus que sempre vem ao nosso encontro. E exige de nós uma contrapartida. De também devolver a Ele este coração que deseja fazer esta experiência de amor. Fazer esta experiência de intimidade. Relacionar-se com Ele para que nós possamos então conhecer aquilo que Deus deseja operar em nós. Somos chamados, como vimos na primeira leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. A anunciarmos na gratuidade o Evangelho de Deus. Como que vou anunciar gratuitamente o Evangelho de Deus? Se eu não me relaciono com Ele. Se eu não rezo. Se eu não faço minha oração. Se eu não me encontro com Deus. Por isso, precisamos buscar na oração este espaço íntimo de nós para com o Senhor. Na nossa oração, na oração comunitária. Este espaço onde o meu coração compreende qual é a vontade de Deus na minha vida. Qual é a minha missão. Qual é o meu discipulado. Qual é a minha missão maior na vida da igreja. Na minha comunidade. Na minha família. Em todos os lugares que eu estou. Precisamos então pedir ao Senhor que seja então o nosso sustento. Que seja o nosso alimento. Para que possamos ter esta coragem. De tornar então evidente o Evangelho do Senhor a todos os povos. A todas as pessoas que Ele nos confia. Vossas obras ao Senhor são verdade e são justiça. Nós assim cantamos no Salmo. Quais obras são essas? E são verdade e são justiça. Se não aquelas que na oração nós permitimos que o Senhor haja em nós. Deus faz as suas obras em nós. A partir da nossa disponibilidade. Não que Ele não tenha força. Não que Ele não seja capaz de fazer sem nós. Mas pelo nosso livre-arbítrio. Nós então devemos permitir, acolher na gratuidade que o Senhor realize em nós a sua vontade. E o Senhor no Evangelho nos ensina a orar. Orar com qualidade e não com quantidade. Ai Padre, eu passo o dia rezando. Mas se eu continuo falando mal das pessoas. Se eu continuo não exercendo a caridade. Se eu continuo falando mal do meu irmão. Se eu não busco um coração misericordioso como o do Senhor. Não adianta rezar. Ah, eu rezo. Mas não transforma o coração. Então esta oração está sendo infrutífera. Não produz frutos nenhum. E o Senhor no Evangelho nos pede uma oração. Que seja... Ele não diz que ela seja muito ou pouca. Mas que ela seja alcançada na essencialidade daquilo que ela deve ser. Não zeis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Então o Senhor aqui deixa claro para nós. Que existe uma oração pagã. E por outro lado ele nos pede que a nossa oração seja cristã. Qual tem sido nossa oração? Você que de casa reza conosco. Qual tem sido a sua oração? Uma oração pagã? De muito falar? Ou uma oração cristã? Que atinge o coração do nosso Deus. E assim, irmãos, nós descobrimos, a partir da palavra do Senhor, que a nossa oração, ela precisa ter qualidade. Eu posso rezar dez minutos. Mas se esses dez minutos me transformam, me faz ser melhor, me faz me encontrar com Deus. Para assumir na minha vida a missão que Ele me convida. Essa oração é muito mais valiosa do que alguém que passa o dia rezando e não transforma o seu coração. Não busca assemelhar-se ao coração do Senhor. Há alguns tempos, tenho falado, e precisamos pedir ao Senhor a graça de sairmos do automático. Pai nosso que está no céu santificado, a gente reza, mas não sabe nem o que está falando. Pai nosso, é um Pai que é de todos, não é meu. Quando eu falo Pai nosso, é porque para com o meu irmão, eu preciso exercer a caridade. Quando eu falo Pai nosso, é porque eu devo respeitar o meu irmão, o meu semelhante. E quando eu o maltrato, eu estou dizendo que esse Pai já não é nosso. Por que não é um Pai que cuida de todos? Porque eu maltrato alguns, eu desprezo outros. E assim, irmãos, precisamos pedir ao Senhor esta grande graça, de que a nossa oração possa encontrar a verdadeira intimidade com Deus. De que a nossa oração seja este resgate do meu coração, da minha vida, para que eu me transforme. Ai, Padre, eu rezo tanto para o meu marido mudar. Tá, mas você já mudou? Porque não adianta rezar para o marido mudar, se você ainda não fez a experiência de transformação. Ai, eu rezo tanto pelas pessoas para serem melhores, mas você é uma pessoa melhor. A oração não é tanto para os outros, ela também serve, mas primeiramente ela é para mim. Ai, eu venho na missa para mudar tal pessoa, isso não está servindo de nada. Porque se você não se permite transformar primeiramente, como nós queremos então transformar o outro? É a partir da nossa transformação que, de modo muito automático, as coisas podem transformar-se ao nosso redor. Eu não posso querer a transformação do outro sem antes querer estar convertido. A minha conversão, certamente, a minha conversão, certamente influencia no modo como que o outro vai me enxergar. No modo como que o outro, vendo a mim, olhando para as minhas obras, as obras que não são minhas, mas que são aquilo que Deus pede para que eu faça, eu ali estou dando a oportunidade para que a pessoa também transforme o seu coração. Para dizer, irmãos, não é o muito falar, não é o muito encher linguiça que vai transformar o mundo, mas é um coração que encontrou o coração do Senhor. É o coração que encontrou a verdade de ser por ele descoberto, para que nele possamos ser transformados, para que as pessoas, ao ver nossas obras, que Deus realiza em nós, possa ali encontrar um sinal de Deus, uma gota de sua misericórdia, para também buscar esta oração que dê verdadeiro sentido a si. Esta oração que encontre no nosso coração, no coração das pessoas, um espaço para ser mais de Deus. E poderíamos aqui falar de toda a oração do Pai Nosso, que é uma oração curta, mas essencial. Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, pedimos que o reino do Senhor aconteça na nossa vida, que a vontade dele seja prevalecida, não a nossa. Aqui na terra, como no céu, agradecemos, Senhor, o pão que nos dás. Pedimos, Senhor, que perdoe as nossas faltas, da mesma forma como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Pedimos, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele conclui dizendo que a misericórdia do Senhor vem a nós, quando temos misericórdia para com os nossos irmãos. Por isso que eu disse, de nada adianta buscar a oração para transformar o outro, se o meu coração ainda não está reconciliado com Deus e reconciliado com o irmão. Ai, padre, eu sou tão bem com Deus, mas é aquelas pessoas que você fala mal. É aquelas pessoas que você não tem a coragem de olhar nos olhos, de reconciliar, de perdoar, de dar uma oportunidade dela poder, então, mostrar que pode, sim, fazer um novo caminho. Da mesma forma que Deus, quando vem ao nosso encontro, quando age com misericórdia para conosco, vira a página e nos concede a graça de podermos recomeçar. Tenhamos, irmãos, a coragem de fazer da nossa oração um espaço de Deus, de misericórdia em nossa vida, de fazermos da nossa oração uma nova oportunidade de podermos estar mais perto dele e de levarmos as pessoas também ao conhecimento de Deus. Que a nossa oração possa ser sempre frutífera e produzir frutos em nossa vida para depois produzir fruto na vida dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas